Pois pá, tem graça que o partido que não consegue dizer claramente que Putin invadiu a Ucrânia e que a Coreia do Norte não é bem uma democracia, seja depois tão rápido e eficaz a tirar a pinta toda ao Zelensky. Como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, ataque e massacra a própria população ucraniana na região de Donbass. A Assembleia da República não pode ser instrumentalizada. A política de instigação do confronto só levará ao agravamento do conflito. Zelensky, representante maior de um país interessado em convergir com os valores europeus e que está a ser invadido e destruído por uma potência nuclear fascista, não pode ser ouvido no Parlamento, pois isso seria prejudicar o próprio processo de paz. O PCP reafirma que são urgentes iniciativas e medidas que abram caminho à negociação e à paz e não dar força à confrontação. Exatamente, o PCP não participa porque isto é contribuir para a escalada da guerra, não é? Diz Paulo Sánchez, líder da bancada parlamentar do PCP, diz que é pela paz que se lá vai. É pela paz que se lá vai. Então, Paulo, vamos lá então, qual é a solução para acabar com a guerra? Vamos lá. Essa intervenção não é um contributo, como nós afirmamos, para a paz. Está bem, Paulo, está bem. Já percebemos que o Zelensky falar no Parlamento português ainda é pior, porque o Putin até estava para sair da Ucrânia, mas depois viu o Zelensky à conversa com o Augusto Sánchez Silva e já nem conseguiu dormir. Tal foi a humilhação. Mas pronto, então, como é que se contribui para uma solução pacífica para a paz? Vá. Aquilo que nós consideramos que é fundamental e aquilo que a Assembleia da República e o nosso país, o papel que devem ter relativamente a este confronto é um papel de contribuir para a paz. Certo, certo. Devemos contribuir para a paz. Essa parte está resolvida. Paula, paz, já está. Paula, paz, já está. Agora, vamos a isso. Qual é o caminho? O caminho para a paz. Paula, o caminho para a paz. Consideramos que o caminho não pode ser a continuação da guerra. O caminho tem de ser a paz. Está bem, mas repara. Paz, está ok, ok. Como? Está, como é que é? Agora está a guerra. Agora está a guerra, não é? E é pio, paz. Está a guerra, paz. Como? Como? Como, Paula? Paula, como? O PCP entende que, de facto, a paz é que é o caminho. O caminho para a paz deve ser o caminho. Paula, mais para a frente. O saco pesa mais de 4 quilos, mulher. Como é que se vai para a paz? A criação das condições para encontrar uma solução de diálogo, uma solução diplomática, uma solução negociada, pacífica. Sim, mas qual é? Mas qual? Pacífica como? Eles estão a levar tiros, não é? Se não derem tiros, de volta para os outros meninos morrem. Portanto, qual é a solução pacífica? Uma solução que permita, de facto, encontrar uma perspetiva que garanta uma solução pacífica. Está bem, pá. Já se percebeu? É preciso uma solução que garanta uma solução pacífica. Qual é? Qual? Qual é, afinal, o caminho? O caminho é qual? Qual é o caminho? Não é pelo caminho que estamos a ver. Então, qual? Qual é a merda do caminho, Paula? Já expliquei que há o caminho. A Paula diz que há o caminho. Mas qual é a merda do caminho? Qual é a merda do caminho, Paula? Já está assim. Então, melhor. Mas a solução, Paula, há uma solução, não é? Qual é? Qual é a solução? Creio que todos compreenderão que a solução para este conflito é a paz. Todos compreenderão que o caminho é a paz. O caminho é a paz. O caminho é a merda do caminho. A solução tem que ser, de facto, por esta via, por um caminho de paz. Há uma situação de guerra. E a solução para uma situação de guerra é a paz. Morre demais! Morre, pá! Canta na panique! Morre! 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 E que permita, de facto, o cessar-fogo e uma solução pacífica e negociada para este conflito. Sabem, eu sinto que isto é a versão política da mítica Anabela de Malhadas. Ela não responde.